Jogada com Jorge Vinícius Jorge Vinícius, diariamente aqui com a gente, trazendo a jogada as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Mauro. Um abraço para você, Luciano, a todos que nos acompanham aqui no Nova Manhã e a nossa agenda aqui dessa semana repleta de informações, começando nesta segunda-feira com a Fórmula U, passando pelo basquete, novo basquete Brasil, momento de definição com os playoffs, campeonatos estaduais, decisão na Copa do Nordeste e também o futebol europeu, futebol internacional. Bom, na Fórmula 1, ontem aconteceu o grande prêmio de Portugal no circuito de Algarve, em Portimão, com mais uma vitória do britânico Lewis Hamilton. Uma corrida espetacular. O Hamilton teve um momento que ficou na terceira colocação, mas conseguiu ultrapassar os seus dois adversários da frente, principalmente uma ultrapassagem para cima do holandês Max Verstappen, que acabou culminando com mais uma vitória segunda da temporada de Hamilton e a nonagésima sétima vitória do britânico em toda a sua carreira. Ontem, vitória de Hamilton, segundo lugar para Max Verstappen da Holanda e o Valtteri Bottas ficou na terceira colocação. Com isso, na classificação de pilotos, o Hamilton chega a 69 pontos contra 61 do Verstappen e a próxima corrida está marcada já para o domingo que vem, dia 9 de maio, em Barcelona, no grande prêmio da Espanha. A Fórmula 1, cada vez mais é impressionante. Cada conquista do britânico Lewis Hamilton e ele vai estabelecendo recordes, com recordes aí na sua trajetória em busca de mais um título. Bom, da Fórmula 1, a gente vai agora para as quadras com o novo Basquete Brasil, os playoffs das quartas de final. Já temos aí três times garantidos para as semifinais. São Paulo derrotou de novo o Corinthians no sábado, 79 a 68 e o São Paulo fez 2 a 0 se garantindo nas semifinais. O Flamengo também fez 2 a 0 para cima de Mogi das Cruzes, venceu por 77 a 67 o seu segundo jogo. Franca igualou a série com o Minas, 1 a 1, vitória contra a equipe mineira por 82 a 72. Hoje haverá a outra partida que vai decidir quem é que chega às semifinais. E o Paulistano fez 2 a 1 contra Bauru, venceu ontem por 78 a 65 e o Clube Atlético Paulistano também chega às semifinais do novo Basquete Brasil. Agora podemos mudar para o futebol, Mauro? Autorizado ou não? Porque nós erramos e erramos. Foi um tríplice erro nosso na sexta na decisão da Copa do Nordeste, hein? Eu não lembro de nada disso. Ficou no passado já, Joajo. Sexta-feira faz muito tempo já. Mas o Mauro Taliaferri tem razão, porque a culpada foi a Adriana. A Adriana Conto, ela induziu a gente a errar e apostar no tricolor baiano no Bahia na decisão da Copa do Nordeste contra o Ceará. E o primeiro jogo que aconteceu no estádio Pietuassu em Salvador no sábado, o Ceará derrotou o Bahia na primeira partida então da final. E na Copa do Nordeste teremos a decisão já programada agora para sábado, dia 8. E aí, no Castelão, em Fortaleza, o Ceará joga pelo empate. Estaduais, destaque para o Campeonato Paulista. Chega o momento de definição, faltando só duas rodadas para o encerramento da primeira fase. Dos times que serão rebaixados e aqueles que estarão nas quartas de final em jogo eliminatório. No Clássico ontem, Corinthians e São Paulo 2x2. São Paulo fez o gol de empate já no finzinho da partida, garantindo a sua nona partida sem derrota. São oito vitórias e o empate de ontem diante do Corinthians. São Paulo tem a melhor campanha do Paulistão, já está classificado. No seu grupo, o Corinthians também está classificado. O Palmeiras venceu o Santo André ontem no estádio do Canindé. E agora tem chances, melhoram as possibilidades de classificação. Porque o vice-líder do grupo, que já tem o Bragantino classificado, o vice-líder do grupo do Palmeiras, Mauro, ontem, o Novo Horizontino foi a Campinas e perdeu para o Guarani. O Guarani ajudou o Palmeiras. O Palmeiras fez a dele. Agora a diminuição é de três pontos do Palmeiras para o vice-líder Novo Horizontino, faltando duas rodadas. Ainda dá para o Palmeiras se classificar, Mauro. É, ué. Mas não está tão fácil, mas ainda dá. Tem que fazer a parte dele, né? Tecnicamente, matematicamente, pode. Tem que fazer a parte dele. Mas a melhor campanha é do São Paulo mesmo, né, Jorge? Acaba sendo a melhor campanha. A melhor campanha com 25 pontos. E para o Palmeiras, agora o próximo compromisso é o Clássico contra o Santos. O Santos, ao contrário, não vence a cinco jogos, quatro derrotas seguidas e o empate no último sábado contra o Bragantino. O Santos, além de poder ficar fora da fase de quartas de final do campeonato, pode ser rebaixado. Corre risco de rebaixamento. O Santos tem apenas dez pontos. No Campeonato Carioca, semifinais do sábado, o Flamengo derrotou Volta Redonda, 2x0. E Portuguesa Carioca e Fluminense empataram em 1x1. Agora teremos jogos de volta para a definição dos finalistas do Campeonato Carioca. Campeonato Mineiro, semifinais, jogos de ida. O Atlético Mineiro derrotou o Tom Benzzi por 3x0 no sábado. E de virado, América Mineiro venceu o Cruzeiro por 2x1. No futebol internacional, a gente registra que na Itália, a Inter de Milão, com quatro rodadas de antecedência, é a campeã. Tem 82 pontos a Inter, abriu 13 de diferença. Da arquirrival, a adversária maior da história da Inter, o Milan. E com isso, com a vitória no sábado por 2x0 contra o Crotone, a Inter de Milão é a grande campeã no futebol italiano. E você acompanha o que aconteceu na Premier League, Mauro Talihaferri, Luciano. Tivemos confusão nesse fim de semana. Pois é, eu vi que teve confusão lá. O que aconteceu, Jorge? Traz para a gente aí. É um jogo que envolvia o Manchester United em casa no Old Trafford contra o Liverpool. E mais uma rodada importante da Premier League, o campeonato inglês. Só que a torcida do Manchester United invadiu o estádio Old Trafford. Houve uma invasão no gramado. Quase conseguiram arrebentar as portas do vestiário e se dirigir aos dirigentes e também aos jogadores. Foi uma forma de protestar contra a administração, contra os donos norte-americanos, a família Glazer. A família Glazer sendo pressionada a abandonar, a vender a parte dela como sócia majoritária do Manchester United. Então a pressão é grande. Eles invadiram o estádio. Não teve jogo contra o Liverpool. Essa partida vai ter que ser disputada em outra data. Mas principalmente a torcida se manifestou porque a família, que toma conta do time de futebol, quis a criação da Superliga Europeia, aquilo lá não caiu legal. E a torcida acha que a forma de administrar dos norte-americanos não condiz com aquilo que eles pensam os ingleses do Manchester United. Jorge Vinícius com todo o boletim completíssimo hoje do esporte para a gente aqui no Jogada, no Nova Manhã. Até amanhã, Jorge. Obrigado. Um abraço a todos. Excelente semana. A gente volta amanhã.